O mundo está é doido, com crise financeira, e tem a Chico Bunha que dá uma coceira. Eu tô com Chico Bunha que tá doendo é tudo, a minha avó só diz que é o fim do mundo, que é o fim do mundo, que é o fim do mundo. O pobre está mais liso, está mais endividado, e essa Chico Bunha que deixa o pé inchado, e essa Chico Bunha que deixa o pé inchado. Eu tô com Chico Bunha e tá doendo é tudo, a minha avó só diz que é o fim do mundo, que é o fim do mundo, que é o fim do mundo. Eu tô com muito medo, medo dessa doença, por tanta coisa ruim a gente não aguenta. Eu não aguento mais, porque eu tô com doença, ai meu Deus do céu, pernambucanos não aguenta. Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, nos ajudem, curtam, comentem e compartilhem o nosso vídeo. Se possível se inscrevam no nosso canal, pois isso vai nos ajudar bastante. Espero que vocês tenham gostado, e que tenham levado na brincadeira, não foi nada profissional, e sei que tínhamos que melhorar em muitos aspectos. Mas foi isso gente, espero que vocês tenham gostado, tchau e até o próximo vídeo.